Fala galera dos Paredões! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento! Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada, eu amo a cachorrada que toma essa danada, sim! Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada, eu amo a cachorrada que toma essa safada, se isso é um problema eu não tenho que me falar! Eu não quero me curar, eu não quero me curar, se isso é um problema eu vou ter que me falar! Eu não quero me curar, eu não quero me curar, sabe o quê? Sabe o quê? Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada, me toma essa danada, me toma essa safada, sim! Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada, me toma essa danada, me toma essa danada, me toma essa danada, me toma essa danada! Forró dos Tópia ao vivo, aqui é Tópia forrozeiro, grama e jarumim, vissarinho tio pedra de borriagem, emitemos de marcas, vissarinho que delícia! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambo, só porque, só porque... Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada, eu amo a cachorrada, me toma essa danada, do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada, eu amo a cachorrada, então toma essa safada! Se isso é um problema, eu vou ter que falar, eu não quero me curar, se isso é um problema, eu vou ter que te falar, eu não quero me curar, eu não quero me curar, eu não quero me curar, sabe o quê? Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada, eu amo a cachorrada, me toma essa safada! Leandro Creta do Rato, Diego Somalo e Malalva, toca aí, emelho do Paredão, longe de cedro! É conselhadora, faz de prejuízo, olha meu patrão, Arnaldo tá comigo! GG Geradores, chumbe cedro! Que lhe achou do real, vim sábio aqui, delícia! Casa de chocas, amoresta comigo! E não vinha, você que manda nessa porra, não vinha, você me dá água na boca, não vinha, você maluco, paredeu! Quando vem até o chão, é o aí! Jairo Miss, churrascarido e o gás do baião, é melhor do que chadar, tá comigo! E não vinha, você que manda nessa porra, não vinha, você me dá água na boca, não vinha, você balança o paredão, e quando vem até o chão! E não vinha, você que manda nessa porra, não vinha, você me dá água na boca, não vinha, você balança o paredão, e quando vem até o chão! Joga o bundão no chão, 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 joga o bundão Olha novinha, você que manda nessa porra novinha Você me dá água na boca novinha Você balança o paredão E quando vai até o chão Olha novinha, você que manda nessa porra novinha Você me dá água na boca novinha Você balança o paredão E quando vai até o chão É de bundão no chão Fica bundão no chão Fica bundão no chão Vai lá, joga o bundão no chão Fica bunda no chão Fica bunda no chão E joga, 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 joga Bunda no chão E pina, pina, pina E pina o rabidão E joga bunda no chão E pina o rabidão E joga bunda no chão E pina o rabidão Forró do shopping ao vivo A diferença é enorme Lão em cima É condicionador, faz ebreagem O patrão tá comigo Bora, Renan Cedeira pega branca Lão em cede Bora, mais que pode Barenão Roberto Filho Bevei perto do campo, GG Renadores Grava Jairo Mix E se tu quer forró Escuta aí a minha pegada Se tu quer forró Coloca a banda swingada Se tu quer forró Escuta no seu baridão Receita a minha banda E não me copie não Mercado e palera e o bom vizinho Para o meu patrão Gabriel Rodrigo Direto de São Paulo Avanal do Stop Galvino O sanfoneiro parece ter vinte dedos O guitarrista é swing de quatro braços O meu baixista, o Galvin, já tá seu dele O baterista toca em pé ou deita Usar bombeiro pra tocar ainda dança Saque e sampona tem compressor no pulmão Na minha banda outro dança Se tu quer forró Se tu quer forró Coloca a banda swingada Se tu quer forró Coloca a banda swingada Se tu quer forró Coloca a banda swingada Coloca no seu baridão Receita a minha banda E não me copie não Se tu quer forró Coloca a banda swingada Se tu quer forró Coloca a banda swingada Escuta aí Sente a lapada Se tu quer forró Coloca no seu baridão Se tu quer forró Receita a minha banda E não me copie não O danfoneiro parece ter vinte dedos, o guitarrista é swing de quatro lados O meu baixista, o Calvi, já nasceu dele, o baterista toca em pé ou deitar Usar bombeiro pra tocar e ainda dança, saque e sambona tem compressor no pulmão Na minha banda outro dança, outro balança, é pra rasgar o corre do meu body E se tu quer forró, escuta e sente a lavada, se tu quer forró, escuta a banda swingada Se tu quer forró, coloca no seu paredão, respeita a minha banda e não me confia Se tu quer forró, escuta a banda swingada, se tu quer forró, escuta e sente a lavada Se tu quer forró, coloca no seu paredão, respeita a minha banda e não me confia Bem bem perto do campo, a loja que me investe, para o Bruno Vênus Cachorro Paredão Bruno do Custado, que chata Paredão da Unição GG Geradores, Pizzarecho Preta Juninho CD Fortaleza É condicionador, eu faço embreagem, o meu patrão Arnaldo tá com mim A diferença enorme Ela olhou pra mim e eu olhei pra ela, pra um bom entendedor Só uma pescada entrega, paredão tava tocando, não ouviu o que ela falou Fiz leitura labial e vi que ela me chamou Pumbum que bate, bate, pumbum que já bateu Quem vem de coxa é ela, quem vai de frente sou eu Pumbum que bate, bate, pumbum que já bateu Quem vem de coxa é ela, quem vai de frente sou eu Encoxou agora sarra, encroxou agora empina Ela que quer jogue macho, ela pula, joga em cima Pumbum que bate, bate, pumbum que já bateu Quem vem de coxa é ela, quem vai de frente sou eu Quem vem de coxa é ela, quem vem de frente sou eu Quem vem de coxa é ela, quem vai de frente sou eu Quem vem de coxa é ela, quem vai de frente sou eu MT Multimarcas Giliachô do Real tá comigo Forró do Chão tá ao vivo Grava Jairu, assim Ela olhou pra mim e eu olhei pra ela, pra um bom entendedor Só uma piscada entrega, paredão tava tocando não Viu que ela falou Que leitura labial e que ela mexeu Foi na bumbum que bate, bate, pumbum que já bateu Quem vai de coxa é ela, quem vai de frente sou eu Pumbum de bate, bate, pumbum que já bateu Quem vem de coxa é ela, quem vem de frente sou eu Quem encostou, agora sarra, encostou, agora empina Ela fica, joga embaixo, ela pula, joga em cima Cochou, agora sarra, encostou, agora encina Ela fica, joga embaixo, ela pula, joga em cima Pumbum que bate, bate, pumbum que já bateu Olha quem vem de coxa é ela, quem vai de frente sou eu Quem vem de coxa é ela, quem vem de frente sou eu Toca aí, lindo paredão Paredão na vissão Bruno do paredão no pichada A vissão dos leds tá comigo Pizzaria Chupetas Paredão Pancada de Boa Viagem Pizzaria que delícia É poça naiva É condicionadora, faz embreagem Agora o padrão Arnaldo tá comigo E o matuto chegou E no forró dos regalão E os meninos são doceiros, são doceiros O cabra quer namorar, já foi logo se achegando Foi chamando as lixinhas pra dançar e foi falando Foi chamando as lixinhas pra dançar e foi falando Forró dos top ao vivo DJ Bebeço e acessando o pichada Grava, grava queificial E o natuto chegou E no forró dos regalão As meninas vão descendo, o sofoneiro tá chegando O cabra quer namorar, já foi logo se achegando Foi chamando as lixinhas pra dançar e foi falando Foi chamando as lixinhas pra dançar e foi falando Vem de mim, cheguei pra cá, vem de mim, cheguei pra cá Que o cabelo é forroseiro, tá doido pra namorar Vem de mim, cheguei pra cá, vem de mim, cheguei pra cá Que o cabelo é forroseiro, tá doido pra namorar Vamos embora Toque aí, M do paredão Forró dos top, é horrível Aqui é top, é forroseiro Casa de show, mas moreta comigo E o Matuto chegou No forró dos regalão As meninas vão descendo, são foneiro castigando O cabra quer namorar, já foi logo, tá chegando Fui chamando as uxinha pra dançar e fui falando Fui chamando as uxinha pra dançar e fui falando Vem de mim, cheguei pra cá, vem de mim, cheguei pra cá Que o Matuto chegou e tá doido pra namorar Vem de mim, cheguei pra cá, vem de mim, cheguei pra cá Que o Matuto chegou e tá doido pra namorar Vem de mim, cheguei pra cá Vem de mim, cheguei pra cá Que o Matuto chegou e tá doido pra namorar Vem de mim, cheguei pra cá Vem de mim, cheguei pra cá Que o Matuto chegou e tá doido pra namorar É a mais doce do Brasil Forró dos top, é horrível Aqui é top, é forroseiro Vem de mim, que delícia Casa de show, Marmoré, tá comigo Dança 10 Mas o seu chefe tá pensado é forroseiro Olha o milionário no forro Agora é mamel da cimola, calma forte Mas de paraonho Vai o milionário no forro Vem de mim pra mandar no chefe No padrão não me prestar Chegou, 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 chegou O milionário, é forroseiro Já tá de erro, carro Vem de mim, chegou, chegou O milionário, manda no chefe No padrão não me prestar Vem de mim, chegou, 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 chegou O milionário, é forroseiro Já tá de erro, carro Vem de mim, chegou, chegou O milionário, com ele não tem preço Com ele não tem dilema Pega manja, só tem gato e cinema Pega o que quer, com a tua cuida Ele paga tudo, tudo Comprando tudo, tudo, comendo tudo Supe dinheiro, não é problema Pra mandar no chefe No padrão não me prestar Chegou, 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 chegou O milionário, ela forroseiro Só tá de amor, carro Chegou, chegou, chegou O milionário, ela manda no chefe Não bate um nome em prestar Chegou, 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 chegou O milionário, ela disse Queira forroseiro pra cada dia No inimigo, chegou, chegou O milionário Bota esse povo pra dançar forró Com a minha pisada pra você afirma Ao vivo não vai, meu povo tá dançando Bota mais um pouco a foda pra dançar forró Ei, que forração Vem que cabe esse povo, Juliano Bota essa laranjinha Ela bebeu todas, perdeu a noção Vai fazendo a danção da mulher de canção Ela bebeu todas, perdeu a noção Vai fazendo a danção da mulher de O filme a rama fedia, o filme a cabeceia Embarrado da marradadinha O filme a rama fedia, o filme a cabeceia Embarrado da marradadinha Dandam C10 O filme a rama fedia, o filme a cabeceia E vai rodando, vai rodando minha Eu tô com o que eu fiz e eu rouco na cabecinha E vai rodando, vai na rodadinha E vai rodando, vai, e vai rodando, vai E vai rodando, vai, e vai rodando, vai Quando ela bebe, ela beija minha Eu não fiz do maridão, eu não fiz da doceá Vira o sucesso na levante da galera Todo mundo faz a vencinha da panela Ela bebeu todas Tá fazendo a dança na panela de pressão Ela bebeu todas, bebeu a noção Tá fazendo a dança na panela de Eu tô com o que eu fiz e eu rouco na cabecinha E vai rodando, vai rodando, vai na rodadinha Eu tô com o que eu fiz e eu rouco na cabecinha E vai rodando, vai rodando, vai E vai rodando, vai, e vai rodando, vai E vai rodando, vai, e vai rodando, vai E vai rodando, vai, e vai rodando, vai Quando ela bebe, ela beija a minha, não fecha o caridão Ela foi sendo sonhar, virou sucesso na boca da galera Todo mundo fez a dança da boca Dandam Cedês Eita, pisada porrozeira Galera, tá vivendo, são delas personalizadas Para Vitor, bem-vindo Para Vitor, bem-vindo E as delas personalizadas Esperem É como da beleza É o deus apelinhando aqui Olha assim, ó Eita, porrada de porrada Você é porrada de irmão do com Chamada a peca da turma de Israel de purasturas Conquistando o Brasil E hoje ela tá um dojo Toda descarada Fazendo um deporte Para recalcar E se mexer Tu vai tomar Tenta copiar A dona da porra toda Na hora de balançar É sentando na sequência Só que fica na sequência Desce na sequência E é muita malemolência Fica na sequência Desce na sequência E é muita malemolência E é muita malemolência Fica na sequência Desce na sequência E é muita malemolência E é muita malemolência E é muita malemolência E é muita malemolência Fica na sequência Desce na sequência E é muita malemolência Fica na sequência Desce na sequência Vai, vai E é muita malemolência Fica na sequência Desce na sequência Chama na pegada do rodim